Pau, tudo bem com vocês? E é, eu recém que comecei o mundo e é, eu tô trabalhando no nome, que é Em Busca da Casa das Nuvens E é, esse mundo aqui vai ser inspirado do tipo Luísus 13 E eu já exponei um mapa horrível Meu Deus Já achei isso, mano Brincadeira, não Achei o capitalismo, dois capitalismo Mano, ferro Melhor casa do mundo Tá, preciso de madeira, mas aqui na neve não tem muita madeira não Só tem uns cavernos Tem muito bom, mano, achei duas, dois capitalismo e ferro e caravão Melhor coisa do mundo Ah, peraí Ai Hum, hum, acho que Mano, eu vou morrer apenas no primeiro episódio Pode ser que não saiba que eu tava gravando o vídeo Mas eu sem querer terminei o vídeo antes de começar Mano 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 Hum Hum Eu acho Que a gente já começou meio bom a meio mal, né Porque eu exponei no mapa pra fazer gelado Mano Esse mapa é um lixo Eu odeio esse mapa Eu gosto do mapa mais, tipo, limpo, pra criar casa, coisas assim Pra já começar a série Mas não Não Tinha que vir esse mapa É, mas Vamos continuando, né É, eu sou sozinho 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 Já vamos pegar as primeiras madeiras Primeiras madeiras É, eu ainda não tenho conquistas, né As conquistas Mas vocês podem me explicar como é que faz também Então eu ainda não sei fazer o bagulho Quando eu consigo fazer no final, eu não consigo É Mas quando eu aprender a botar as conquistas Eu vou trazer muito vídeo de Minecraft Com o play não toda a conquista Imagina Uma gravadora de 100 dias Mano Escrição de hoje aqui A gente vai criar muita coisa Escrição de hoje que vai ter Até o 40 mil A gente vai ter uma ultrapassada nisso Não Não vai ultrapassar 100% A gente ainda está no primeiro episódio É o nosso primeiro Primeira maçã Já pegamos uma árvore aqui Bem boa, hein Carro Tem um cavalo ali Vamos guardar essa maçã Madeira, madeira, madeira Uma craft table E stick Pronto Temos 26 Tirando Eu vou conseguir E 13 Foi tudo planejado Se você está assistindo Em tudo Esse vídeo No futuro A gente já está Eu já morri faz muito tempo Mas é Lutando É Vamos botar Stick Mas vamos stick Temos Muita coisa Tem até Alguns vídeos aqui Que eu nem olho Mas eu não sei Eu por que Raios tem aqui Também Vocês querem Vídeo de react Tipo De 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 Eu reagindo Muitas coisas Tem muita coisa Que Começou uma série Que a gente Nunca vai acabar Com a série E Começando Porque Eu botei na nova versão Que é 9.50 É A versão de teste Eu sei que a versão de teste Mas Até que É Até que é bom Essa versão Vamos ver se funcionou Ou não Olha Funcionou Bambu Jangada Eu quero Fazer uma jangada Agora Tá A gente De Não é É só A gente Pegar madeira E Temos uma maçãzinha Para comer Vamos guardar A maçãzinha Porque senão É Maçã Maçã Vamos pegar A cross table Queria que fosse Mais rápido Mata porco Como eu tô com preguiça Sali lá em cima De novo Eu vou Literalmente É Se eu tiver Muito ruim Não liga Mas A gente ainda Está começando O vídeo Então Esse que é o primeiro episódio E a casa nas nuvens Eu quero fazer Uma casa Tipo Uma casa voadora E se o mapa Vai ser inspirado Tipo No Vinicius 13 Meu Deus Ai Acho que eu achei O lugar perfeito É Achei o lugar perfeito E é Calma aí Que eu vou tomar Um refrizinho aqui Quero fazer Quero fazer uma mansão Mansãozinha da boa Terra Cadê a música? Cadê a música? Cadê a música? Cadê a música? Não tem graça Não tem música A gente só vai terminar Lá em 10 minutos Porque É Isso é uma série O negócio não vai acabar muito rápido Porque A cada dia Eu vou mostrar um episódio Entendeu? Esse é o primeiro episódio Então Pronto Agora Só mandar o porco Madeira Pronto Nível 1 Agora Agora Atacar Cavalo Para dar Que barulho alto Mano Mas onde é que Ele estava mesmo? Ah Mas você deve estar pensando Ah Mas como que eu Chego a conseguir E ir fazer Eu numa casa Já Não acho Você não consegue Nem construir Eu sou o próprio Aqui Agora 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 É que eu parei Para pensar É isso Estamos com 3 lanches Conseguimos fazer uma cama Mas eu vou encerrar o vídeo Pelo menos Ando com uma casa De terra Pelo menos Mas vamos aproveitar E fazer nossa cama É o mais importante De tudo 8 minutos Só mais alguns minutinhos Para acabar o vídeo Mas Mas Nossa primeira cama Eu vi Eu vi uma flor Aqui Eu vi uma flor Mas já Está anoitecendo Anoitecendo Por enquanto Por enquanto Por enquanto Estou nessa casa Da 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 Vamos Agora Na Montanha Vamos Ser O Homem Das Montanhas Cortando o vídeo E Nós Voltamos Com Isso Aqui Ai Ai Meu Deus Sou muito Runa Acordamos E eu quase morri Muito Parabéns Eu Não comecei Nem o primeiro episódio Já estou quase morrendo Aqui Não 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 Deixa Que a gente Teve Fora Eu acho Que eu já Vim morrendo Mata Vaca Quantas vacas Tem? Três? Uma? Morre 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 Comida Tomar comida Melhor E Eu também Tô terminando Uma tajaca Terminando Uma tajaca Que por Que por Me Infelizmente o vídeo vai acabar por aqui né Porque como prometi só 10 minutos então se você gostou do vídeo deixa o like e se inscreva no canal Porque isso vai nos ajudar muito e eu tô só gravando os vídeos só porque dinheiro e para sustentar alguma coisa e tchau falou Tchau 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 Tchau